Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. Responsabilidade ambiental é uma tarefa coletiva, mas também é individual. Depende de cada servidor, aluno e visitante, e das formas como cotidianamente decidimos realizar tarefas simples. A UFSM está comprometida em desenvolver ações que diminuam o impacto ambiental das atividades nos campi. Para isso, desenvolve uma campanha chamada UMA, Universidade Meio Ambiente, UFSM Sustentável. Um projeto de ações em curto prazo, voltado à necessidade de sensibilização e redução de consumo de energia elétrica e água. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu recebo aqui no estúdio o engenheiro químico e coordenador da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável, a CGPLS, o Pirajib Pinheiro. Tudo bem, Pirajib? Bem-vindo ao nosso TV Campus Entrevista. Tudo bem, obrigado, Ana Kelly. Um bom dia a toda a universidade. O projeto UMA, UFSM Sustentável, ele nasceu de uma parceria entre as Comissões de Planejamento Ambiental, gerida pela professora Marta Toquet, totalmente, e pela Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável, ao qual eu faço parte, estou como coordenador também, para desenvolver ações em parceria e também para ir no mesmo sentido no desenvolvimento dessas ações que estavam uma hora em função de uma comissão, outra hora em função de outra, nós resolvemos, então, fazer uma parceria e desenvolver esse projeto até para conseguir abraçar toda a comunidade do campus e também conseguir dar mais abertura para esse público conseguir interagir melhor com esses projetos. Já temos alguma iniciativa, Pirajib? Como é que estão as ações? Sim, como tu disseste antes, o projeto UMA surgiu em função da gestão do consumo de água e energia elétrica, mas a ação de maior sucesso dele hoje é a coleta seletiva, que está em pleno crescimento dentro do campus, na verdade está se consolidando cada vez mais, já subiu para quase 50 pontos de coleta em menos de 3 meses, a gente começou em junho, em menos de 3 meses de funcionamento oficial desse processo, uma coleta seletiva solidária, que é baseada no decreto do governo federal 5940 de 2006, que inclui, então, a doação desses materiais recicláveis para associações decatadoras de Santa Maria, o que inclui 4 associações aqui da cidade, a gente dividiu uma semana do mês para cada uma delas, sendo que as coletas ocorrem segunda e quarta às tardes, no turno da tarde já temos atualmente um veículo que tem dado conta, mas que já está também ficando insuficiente para esse processo. Temos pontos de coleta dentro dos centros, dentro dos prédios, que são, a maioria deles são containers verdes, que a gente está, containers verdes de mil litros, que a gente está colocando, então, algumas artes, com a descrição dos materiais que podem ser destinados. Só para a gente ilustrar, por exemplo. Nós temos, então, papel, papelão, latinhas de refrigerante, ou, enfim, alumínio, alguns tipos de sucatas também a gente está destinando, por exemplo, disquetes, que a gente tinha um passivo muito grande acumulado aqui dentro da universidade, a gente conseguiu destinar uma quantidade muito boa de material para essas associações. Plástico, muito plástico, é um material, dependendo do material, é bem atrativo para eles também, e para nós, obviamente, por causa das questões ambientais. Esses são os principais materiais que a gente destina hoje, principalmente papel e papelão, dados as características dos trabalhos que a universidade realiza. Deve ter muito material, para poder, são vários centros, a universidade tem um consumo muito grande também, as pessoas que circulam, então, acredito que deve ser um material bem significativo. Sim, é uma quantidade bastante significativa, um material, inclusive, muito bom, um material que não é misturado, ele é um material que ele está em praticamente, boa parte dele está praticamente intacto, que a gente tem ainda um passivo muito grande de arquivos, de documentos, então, é um material bastante atrativo, fora o que é gerado no dia a dia mesmo também, o que dá, assim, a gente não tem como quantificar hoje, porque tem uma dificuldade de pesar esse material, mas a gente pode dizer que, hoje, aqui no campus, de 30% a 40% dos prédios já estão sendo atendidos, em três meses, essa foi uma expansão muito grande, a gente espera consolidar esse processo até o fim do ano aqui no campus e expandir para os outros campos da universidade também. Chegamos a 100% até o fim do ano? Acredito que não, mas queremos chegar bem perto disso, né? A ideia é, o mais breve possível, chegar a 100% dos prédios, vou até dizer que fica bem complicado fazer 100% da separação, num prazo curto, mas a ideia também é trabalhar em torno disso aí, quer dizer, cada vez mais destinar mais do nosso trabalho, focado nesse processo, que é o que a gente está tendo mais sucesso hoje. E o outro tema que a gente trabalha bastante também é a água e energia, que a gente está desenvolvendo mais focado em campanhas, e também na parte de gestão um pouco, para conseguir, então, fazer uma redução muito grande desse consumo, claro, num prazo maior, né? Mas que a gente consiga otimizar o uso desses recursos dentro da universidade, né? Então, provavelmente, dentro de um prazo de dois ou três anos, a gente vai ter muito recurso sobrando para desenvolver projetos em função dessas questões. Nós temos aí dicas básicas, né? Para consumo de energia e de água, né? Questão, por exemplo, de não sair, deixar o computador ligado. Quais são as dicas que vocês estão dando para os servidores? Com certeza. A gente procura, principalmente, focar na questão de não deixar a torneira aberta. Se existir algum vazamento, procurar imediatamente o setor da hidráulica, da nossa coordenadoria de manutenção na Proinfra, para eles fazerem o conserto, para evitar o desperdício de água, evitar deixar a luz acesa se não estiver na sala, o computador, principalmente, procurar desligar o monitor se não for utilizá-lo. Essas são as dicas mais básicas, assim, mais essenciais, para evitar o consumo excessivo. Até na própria limpeza também, né? Também, isso já são ações mais focadas e mais técnicas, né? Então, a gente está também abordando nossos colegas terceirizados, né? Nessas questões, para evitar o consumo excessivo na hora da limpeza, principalmente, utilizar, procurar a utilização de produtos de limpeza que não sejam tão agressivos, não necessitem tanta água também para fazer sua retirada, ou que possam, que possam também ser utilizados a seco, para alguns tipos de produtos. Então, a gente está trabalhando também na conscientização, quer dizer, o pessoal sair da sua sala, ou onde eles trabalham, ou onde deixam os produtos armazenados também, não deixar a luz acesa, né? Esse tipo de coisa. A gente está focando nessas campanhas em vários níveis, né? Mas em toda a comunidade acadêmica que a UFSM abrange. Como é que a gente pode mobilizar mais o Perejiba? A gente pode deixar aí um contato para o pessoal que quiser também trazer sua sugestão, ou conhecer mais a fundo as ações dessa comissão, como é que funciona essa normatização, as leis, enfim, que regem o trabalho dessa comissão, né? E também poder dar dicas, enfim, de como melhorar o nosso campus e também contribuir. Nós temos à disposição a Comissão de Planejamento Ambiental, nós temos o setor de Planejamento Ambiental, que é um setor da Pró-Reitoria da Infraestrutura, que trabalha em função disso aí, no qual eu faço parte também, que está sempre à disposição da comunidade para tirar dúvidas, ouvir sugestões, né? Eu recebo o pessoal lá para fazer uma reunião, para a gente conversar também, tenho recebido bastante alunos para fazer trabalhos, né? E a gente já, então, expõe a nossa realidade na universidade, para o pessoal, até por uma questão de conscientização. O nosso ramal é 8498, é o setor de Planejamento Ambiental, e o e-mail é spa.proinfra.ufsm.br. Fica à disposição para qualquer contato, qualquer dúvida, para qualquer membro da comunidade, podemos procurar. E bem, Pirajibi, quem mais integra essa comissão? Só para a gente encerrar aqui. Nós temos membros da Pró-Reitoria de Planejamento, da Pró-Reitoria de Administração, do DEMAPA, Departamento de Material e Patrimônio. Nós temos professores, atualmente membros que são do CCNE, do CT, e do CCS também, na Comissão Gestora do Planeiro Logístico Sustentável, e na Comissão de Planejamento Ambiental, do qual também sou parte. Nós temos professores de todos os centros, alunos, funcionários, servidores, colegas servidores de todas as esferas da universidade, de todas as Pró-Reitorias também, de todos os outros campos também. Esses espaços estão abertos ainda para participação? Com certeza, com certeza. Então, se alguém quiser integrar e também participar das reuniões e acompanhar? Com certeza. Eles podem entrar em contato com a gente. Assim que a gente for marcar alguma reunião, a gente convida essas pessoas que tiverem interesse em participar. Ok. Obrigada, então, Pirajib Pinheiro, engenheiro químico aqui da UFSM, e que conversou com a gente hoje sobre as ações de uma universidade mais sustentável, as ações que estão acontecendo aqui na UFSM. Obrigada, então, Pirajib. Eu que agradeço a ti e a TV Campus a oportunidade de expor nossos projetos. Muito obrigado. Ok. Bom, TV Campus vai ficando por aqui, então. você acompanha a nossa programação no canal 15 da NET ou em ufsm.br.tvcampus. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura Legenda por Sônia Ruberti